Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 você tá em relação àquele dia, tá ligado? Porque, claro, o Lucas é muito mais linear, porque ele tem uma rotina muito mais fixa, é um cara muito mais metódico, a vida dele não ondula tanto, tal, mas falando de pessoas normais, assim, pode ser que tenha dias que você não está tão bom pra aquele peso. E você descobre justamente nessa feeder, tá ligado? E se for o caso de você tá bem pra aquele peso, a feeder tem o preparo do próprio neuromuscular ali pra você render melhor na série de trabalho, tá ligado? Você tá dando uma ativada ali no rosto, tá falando, ó, tá vindo carga, esse movimento, se prepara. Então, assim, duas séries de aquecimento com repetições um pouco mais altas no primeiro exercício. No primeiro exercício daquele grupo muscular. Isso. Você faz mais de um grupo muscular por dia? Geralmente não. Não. Então, o peito, então no primeiro eu aqueço, aqueço bem, faço alguns alongados na mobilidade. A feeder, e aí eu faço o que ele pede, que são, vai, duas séries, seja lá o que for, duas, três. Nos outros exercícios, eu faço uma primeira série com menos carga, sempre sabendo qual a carga que eu vou usar. E aí, já, eu só não faço a de aquecimento, então eu já vou pra dizer. Só a feeder e o working set. Isso. Como é que tá? Porque às vezes também você vai pra tua carga, é, cara, lesões acontecem assim, pode acontecer em qualquer uma, a qualquer momento. Então, assim, às vezes você vai fazer um movimento, você já, logo do primeiro colocar a carga que você faz, às vezes, sabe, às vezes você sente um incômodozinho. Claro, não, sim. Pô, tô sentindo um negocinho aqui hoje, mas por quê? Não sei, mas tô sentindo. Sim, sim. Então, assim, numa feeder, você já sentiria isso e fala assim, opa, esse exercício aqui talvez é melhor não fazer. É, hoje não. Nunca aconteceu comigo, mas eu fazendo isso, eu me previno de acontecer. Mas em relação às séries, tipo, de ficar só duas séries, é a gente tá falando das de trabalho, assim, eu sempre complemento com o back-off, o cluster, em relação ao volume de trabalho que a gente quer buscar ali no treino dele. Vamos começar com divisão, como é que tá a divisão de treino dele? Agora, depois dessa competição, a gente fez alguns ajustes, deixou o primeiro treino... As pernas, né? É, porque a gente quer dar uma ênfase maior nas pernas. Na verdade, é só voltar a treinar a perna normalmente, né? Igual a gente falou que a gente tava segurando a mão pra poder conseguir ter o tempo hábil dos superiores dele acompanhar. Então, treino A, dorsais e bíceps. Treino B, supino e... Peito ombro. É, peito ombro. Treino C, dorsais e extensão de tríceps, etc. Dorsais e tríceps. Aí ele teve um descanso no meio. Tenta abrir o descanso. Descanso eu deixo livre pra ele fazer em relação à própria rotina dele, tá ligado? Então, tipo, são cinco treinos na semana. E daí, como é que tá a sua rotina? Você encaixa o seu descanso no dia que você achar melhor. Tá. Pode ser pelo feeling de treino dele em relação à recuperação. Ou, sei lá, ele tem um compromisso de gravação com a Max e naquele dia ele precisa dar uma encaixada do treino pra passar pro dia seguinte, etc. Então, o importante é cumprir os cinco treinos na semana e vai ter dois descansos, tá ligado? Normalmente você faz como? Como o normal, sim. Eu tô conseguindo manter um padrão bem estabelecido que é o A, B, descanso. Aí, C, D, E, descanso. Então, dois pra um, três pra um. Entendi. Que daí fica quarta e domingo, né? Basicamente. Terço e sábado. Terço e sábado. Então, eu começo minha semana de treino no domingo. Entendi. E aí, o que acontece? Fazendo essa estrutura de descanso que eu escolhi, meu foco é costas, né? Então, eu tenho dois treinos de costas. Os dois treinos de costas vão cair após o dia de descanso. Descanso sábado, costas domingo. Descanso terça, costas sábado. Então, sempre faz seu treino de ponto fraco depois de um descanso. Isso, legal. E aí, agora a gente fez a alteração pra essas próximas semanas aonde a gente vai colocar os dois treinos finais da semana de perna. Um de quadríceps e um de isquios e glúteos. Então, peraí. É A, B, descanso. A perna entrou onde? Os dois últimos da semana. Os dois últimos. Os dois últimos, é. Porque a gente vai voltar a dar ênfase pra ela, mas ela ainda não é uma ênfase principal. Então, não é uma preocupação muito grande que ele não esteja no máximo do rendimento dele nesses treinos. Porque a gente sabe que só o fato de colocar ele pra agachar fundo de novo já vai puf nas pernas. No treino de... O primeiro treino lá, costas e bíceps, quantos exercícios ele tem por grupo? Tá quatro exercícios de dorsal, né? Em cada treino. E cada um deles com duas repetições de duas work sets, é isso? Mais um back off. Mais um back off. Então, na verdade, assim, no bruno... Na real, na real são três séries, né? Tá. Então... Como é que você trabalha o back off? Seriam 12 séries de costas num treino, outro treino 12 séries, dá 25 séries na semana. É um bom volume. Como é que você trabalha o back off? No treino A tá com cinco exercícios de dorsal e no treino C tá com quatro. E bíceps? Bíceps tá com dois exercícios, tríceps dois também. Porque o braço também é um ponto forte, mas a gente também tá... Agora, a partir desse ponto, eu acho que é o momento da gente também ficar monitorando bastante a relação tronco e braço. Proporção. A proporção pra ver se o momento de voltar tá um estímulo maior nele. porque é isso, né? A gente vai ficando de olho e vai observando. Vai moldando.